Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vitor Vlogs E como vocês já estão vendo, eu já estou aqui na casa da minha avó De frente como vocês já conhecem E galera, eu estou hoje assim, de tênis Até de tênis E com essa roupinha aqui, por quê? Acho que vocês já sabem, né? Vou fazer a caminhada, certo galera? Vou fazer a caminhada, saio agora da casa da minha avó Vou fazer os 10 minutos Olha que hora é essa agora, são 4 e 38 Eu aumento o som 4 e 48 4 e 48 E já vai deixando o seu like E se inscrevendo no canal E ativando o seu para receber todos os vídeos E a meta do like para esse vídeo Para fazer a segunda parte dele caminhando é De 10 likes E a meta do like galera Para esse vídeo é de 15 likes, certo? Se bater 15 likes 15 joinha Eu faço a parte 2 dele E agora eu vou subir E vou descer Subir e descer Duas outras E aí Ainda mais eu Andando para ali Porque esse carro ele vai ser Ele faz a volta Para aqui Olha A resta ali ó Galera já comenta aí se você faz caminhada ou não Certo? Comenta aí se você faz o pranto Comenta aí se você faz Ou não faz É... caminhada Certo? Eu já não tenho ruim né tia Tô ali embaixo Já vim lá embaixo E galera escreve lá no canal pra fortalecer Certo? Só tá meio quente Mas tá... Vai Vou dar... Pra... Aliantar mais Galera se a imagem fica tremenda Desculpa aí certo? Porque eu ainda não comprei o tripé Mas eu vou comprar se todos quiserem Vou comprar pra... Poder ficar melhor né Que quando eu for assim gravar Fazer alguma coisa assim E a galera Já tô aqui bem pertinho na minha casa Tô totalmente de frente né Da onde eu gravei aqui com meu primo Tavi e fiz o tour Eu vou... Até lá em cima Até lá em cima Olha aqui Olha só agora Falta... Seis minutos pra... Completar Dez minutos Se eu não tiver chegando lá Eu vou dar meia hora Pra eu ficar fazendo caminhada Olha galera É bem bonito ó Olha só Já tá batendo lá É bem bonito aqui Vou tocar fogo agora no lixão Pra vocês que sabem aqui no brejo O lixão daqui do brejo Ele é atrás daquela serra ali ó Dessa serra aqui Aí tem essa dúvida Meio carregada aqui com o fogo Não sei se dá pra vocês verem meio Entendendo Espera aí Tá Acho que não dá pra vocês verem Mas tá saindo fumaça Chega tá abrindo a fumaça Eita... Errado O visor veio na minha direção Quando eu fui bater nele O visor eu vou Tá com sua Tá com sua Tá com sua Galera, vocês já me Coloquem aí nos comentários Hashtag Caminhada Porque se vocês colocando aí Hashtag caminhada Eu mando um coração pra vocês Galerinha Uma menina também pediu pra mandar Um software pra ele E eu vou odiar as minhas Certo? Ele gosta de ouvir muito o meu canal Porque eu uso meus vídeos A irmã dele tava dizendo Que ele ama os vídeos que eu faço Nossa, que bom Primeira pessoa que gosta Galerinha, também quero avisar pra vocês Se inscreve lá no canal do meu amigo Arthur Vlog E no canal do meu primo Aquele que eu gravei o vídeo A semana retrasada com ele Davi Brito Se inscreve lá e compartilha pra geral E compartilha com o meu canal também Já chegou em 6 inscritos Galera, eu só vou ir até aqui Pra você ir pra voltar Só faltam 3 minutos pra dar a hora E galerinha, eu já volto pra vocês Galera, eu já volto pra vocês Já tá bem longe Cheguei na frente do portão Olha essa casa aqui Tá bem longe Já fui bem longe Aí eu vou vir por aqui Vou descer aqui Vou vir nessa rua E vou descer lá Tá bem rápido Galerinha, eu vou até tirar uma foto aqui Esse sol maravilhoso Tirei a foto maravilhosa Como se diz a eles Sei que é que fala isso Mas agora vamos pra outra foto Aqui no Nordeste A gente chama de carreira Certo, carreira aqui Carreira é Dá assim Uma corridinha Bem pouquinho Aí a gente chama de carreira Certo, a gente tá me perguntando Vitor, mas o que é carreira? Esse aí é o que eu expliquei pra vocês O que é carreira Eu vinha bem tranquilo ali, galera Assim, ó De repente esbarrafei ali Galera, quero contar uma novidade pra vocês Certo, sou coroinha Fez dois anos Dois anos que eu entrei pra ser coroinha ontem No primeiro domingo de setembro E meu aniversário tá chegando Dia sete e é sábado E galerinha, esse vídeo será postado Dia dois de setembro Certo, no caso eu tô gravando ele numa segunda Gravei ele na segunda Tô gravando ele na segunda Tô gravando, se já conviveram É, estou gravando na segunda Pra postar amanhã Que será dois O vídeo já tá bem longo já Galera, quando eu bater mil inscritos Eu irei fazer É, uma live pro canal Certo? Acho que dá pra ver minha mão aqui Segura o celular Eu acho que dá Eu acho que dá Sei é Já fiz a volta ali Aquele menino pro galá Eu fui subir até lá Aqui no caso Aquela carreirinha no meu Galera, quando eu vim pra ir Eu vou fazer o cenário novo Certo que eu estou Que eu estou, é Comprando as coisas Preparando, né Pra fazer o cenário O cenário lá na casa que eu moro Que é lá que ela é alugada Como eu já falo Em um monte de vídeo Eu achei Não sei Amário Tô gravando Tô gravando com o YouTube Será que eu perguntei? Eu fiz a graça Eu me perguntei Eu me livrei daquela música A novinha me perguntei Hoje é que eu fui criada Resolvi que eu tapava Então galera Vamos Corre cantar tudo Já tô dando a carreirinha Batei um andor agora Que é na minha perna Mesmo se desfogar aqui Cheguei Cheguei Então galera E deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra você ver todas as notificações Certo? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau